Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Souto Fiche Brasil, esta bagaceira de canal que vocês acompanham e bom, estou indo para a Amazônia, esse vídeo vocês estão vendo, provavelmente eu já estarei lá em solo manauara provavelmente, se Deus quiser, é como um tucunaré desse tamanho aqui, que não caiba na terra é difícil, mas vamos tentar e como eu fiz ano passado, o pessoal está me pedindo aí, incrivelmente o pessoal está me pedindo mas está, no direct do Instagram, para que eu mostre para vocês o material que eu estou levando bom, eu vou mostrar para vocês o material, eu separo assim, tá galera, em caixas e eu vou mostrar para vocês o material que eu vou levar da Iara, tá? vou mostrar para vocês o material que eu estou levando da Iara bom, a Iara, como vocês sabem, é muito consagrada pela pesca de tucunaré a sul principalmente nas hélices, né? então, vou mostrar aqui, ó, essa aqui é a devassa de 14 cm uma isca de hélice consagradíssima pelo nome do Eduardo Monteiro, que utiliza muito essa dica aqui é uma dica que eu peguei dele, tá? ele dá muita dica no canal dele, no Instagram dele foca, fia! que é colocar um girador aqui, tá galera? eu já expliquei isso no Instagram, para quem não sabe, é só dar uma olhadinha lá no Instagram para encontrar desrosquei o pitão, abre ele um pouquinho, passa o girador e fecha, tá bom? devassa de 14 cm, é a que normalmente eu uso, tá? mas tem também a devassa de 16 cm, olha só essa aqui é a maior, tá? é a maior devassa, nessa cor fantástica mas eu confesso a vocês que é uma isca bastante pesada para trabalhar cansa bastante, só que dá resultado então, eu uso ela menos por questão de comodidade mas se o peixe estiver arrebentando mesmo a superfície vale a pena, galera, porque ela levanta muito peixe faz um barulho inacreditável essa isca aqui, tá? então, eu estou levando uma de cada e estou levando mais uma de 14, tá? que são as que eu mais uso nessa cor cabeça vermelha aqui, beleza? fantástica essa isca também devassa de 14 cm e ara isca consagradíssima pelo Eduardo Monteiro o cara que usa muito essas iscas, tá bom? o que é sobre cansar também, galera? e, às vezes, o peixe não está tão bruto assim eu tenho aqui, ó as devassas de 11 cm também, tá bom? então, as duas aqui eu levo também normalmente eu utilizo essas aqui para o Tucunaré Azul, tá? mas nada impede de usar lá para o Tucunaré Azul porque encontra-se muito peixe de 50, 60 cm que é o padrão também no azul então, vale a pena, tá? ter essas iscas aqui até porque, às vezes, se você cansar muito puxar as hélice grandes, você vem com uma hélice menor e consegue continuar trabalhando com a hélice nós estamos numa condição lá, eu conversei com o pessoal é de cheia, tá? o rio está ainda muito cheio e o peixe fica muito para dentro da estrutura então, o próprio Eduardo, agradeço ele me mandou uma mensagem essa semana perguntando que data eu estava indo, né? expliquei para ele ele falou, cara, leva a hélice e tira o peixe da estrutura arremessa lá dentro, o mais que você puder e vem batendo a hélice 30 vezes se for necessário o peixe está ali mas você tem que puxar ele para fora, tá? então, arregaçar na hélice lá outra isca, galera que eu levo para a Amazônia consagrada também esse ano o Eduardo usou muito 2018 é a Hunterbait da Yara uma isca também de 14 cm para os grandes Tucunaré Azuls estou levando em duas cores eu gosto sempre de ter duas cores pelo menos tá, galera? eu não levo exagero de isca Mad Dog essa aqui, como vocês podem ver é um protótipo ainda essa isca estava na feira o Vini conseguiu mandar soma para mim até ela estava sem garateia eu coloquei garateias beleza, Mad Dog é uma isca que é lançamento de 2019 e vamos ver, né? vamos ver se ela arrebenta lá estou levando também as consagradas e queridinhas lindíssimas quimerinhas são poppers, né? os poppers da Yara estou levando duas ano passado eu usei gostei muito realmente para quando está cheio realmente tem muito volume de água você tem que chamar a atenção do peixe e aí usando poppers fazendo aquele barulho bluf bluf pegaram aí bluf realmente faz um barulho bem bacana e levanta peixe puxa peixe de longe tá? levanta bem aqui, galera eu gosto de levar também iscas menores tá? essa aqui é a Destroyer uma isca que o ano passado eu já fiz bastante sucesso com ela estou levando em duas cores mentira três cores e essa aqui essa inclusive eu usei ano passado e peguei bastante peixe com ela tá? vocês podem ver que eu troquei os anzóis optei por colocar anzol in line certo? isso para que a gente utiliza essa técnica? quando tem muita pauleira, galera a chance de o peixe levar a isca para um pau e a garateia ter uma garateia para fora e pegar num pau é muito grande aqui a chance é menor porque a gente só tem um anzol então assim normalmente um anzol vai estar na boca do peixe é mais difícil ele botar esse anzol num pau então é uma estratégia pode dar certo não pode dar errado ela fisga menos, teoricamente tá? mas a potência da fisgada está num ponto só também tem essa vantagem então tem vantagens e desvantagens mas a principal que eu estou utilizando nessa condição é por causa da pauleira beleza? estou levando essas duas cores e também esta cor limão porque recebem informações de que a cor limão está pegando muito bem lá tá bom? a água está negra ainda então está aqui destrói a cor limão olha que legal isso aqui vocês estão vendo? essa cor translúcia dá para vocês enxergarem está vendo os pesos? as esferas? quando você vai arremessar as esferas ficam lá embaixo o que potencializa o arremesso quando a isca cai na água as esferas vêm para o meio e facilitam o trabalho da isca fantástico, né? aí eu destrói ainda das iscas de ara estou levando as hunter bait também em lançamento da metade do ano passado as de 11 centímetros ok? é sempre bom você ter uma variação de isca um pouco menor nem sempre o peixe está violento e comendo iscas grandes então é bom você ter uma isca um pouquinho menor e elas dão conta do recado também e galera agora eu vou mostrar para mim as iscas mais certeiras da Amazônia tá? as iscas que tem que ter na caixa quem conhece a Yara sabe que a Yara trabalha com os killer gig são iscas, né? são chamadas de gig iscas de pena ok? são, claro, penas materiais sintéticos, né? mas tem de diversos tamanhos ok? esse aqui você pode ver que já tomou uma dentada numa piranha mas o principal utilizado lá na Amazônia são os de 17 centímetros que tem este tail aqui esse segundo rabo essa isca aqui para quem acompanhou os vídeos do ano passado eu usei bastante você pode utilizar tanto na meia água quanto pindocando no fundo mas normalmente ela é mais utilizada ainda no rebojo do peixe tá? o que acontece? você está batendo uma isca de superfície o peixe veio e o rebojou imediatamente você tem que ter um segundo conjunto com uma isca um gig você arremessou veio trabalhando o peixe rebojou às vezes nem recolhe a isca dependendo se estiver muito perto do barco deixa a isca lá para o peixe não ver o barco já joga o gig em cima e vem trabalhando é jogar o gig trabalho de meia água é batata, galera mas tem que ser na hora se demorar muito o peixe já não pega mais tá bom? então está aí uma dica para vocês levem gig para a Amazônia 100 gig de pena na Amazônia vocês estão de a pé tá bom? uma isca extremamente versátil e ajuda muito lá na pescaria da Amazônia para qualquer tucunaré na verdade essa estratégia rebojou na isca já puxa um gig e já joga em cima em menos de 5 segundos se você fizer isso é quase certo que vai pegar tá bom? então está aí essas foram as minhas iscas da Iara está aqui a Iara muito obrigado por mais um ano de parceria é uma marca que está desde que esse canal já está chegando em 50 mil tinha 3 mil seguidores então é uma parceira e eu tenho certeza que todos vocês aí que utilizam a Iara gostam bastante do material tá bom? fica aqui meu abraço me deseje sorte que se Deus quiser eu voltarei da Amazônia com muitas e muitas imagens bacanas para vocês valeu um grande abraço se inscreve no canal dá uma olhadinha no canal da Iara também no canal no YouTube e também no Instagram da Iara beleza? grande abraço valeu até mais tchau tchau